Maria, pra comer teve que depender de doação Gravaram a entrega da cesta falando Foi feito de coração Um morador no Morumbi, com boas intenções Mais do mesmo, só tiração Pra Dona Maria, um gesto bondoso, com certeza Na verdade, só mais um projeto de corruptos Romantizando a nossa pobreza Mas, a favela venceu? O favelado vem vencendo Usando a educação e a sagacidade E contribuindo com uma melhor imagem da favela pela cidade Nove dos nossos se foram Julgados e sentenciados por bandidos que usam fardas Onde o lema oculto é a morte O tiro, o rado, o bomba e risada E quando se fala no assunto Ah, segue o baile Leva logo um parque, saneamento Que já demorou pra esses pobres, covardes A direita de lá, a esquerda pra cá Aqui na real, é a sociedade civil Que se organiza e traz a educação através do esporte, a dança Gerando um suporte Pegamos essa oportunidade e transformamos em novos horizontes Pulando e erguendo pontos Onde tem a opressão que vem de cima Mas tá do lado Querem mandar em mim Os manos, as pratas, as fardas Eu sigo firme A favela vencer é a utopia Vence quem inspira as crianças a fazer tudo com simpatia e sintonia A mudança começa aqui O jovem que revoluciona não arromba Entra pela porta da frente com elegância O favelado vem vencendo E surpreendendo Crescendo, evoluindo Consumido simples Mas indefinido